Música Por toda a sua vida O Senhor te guardará Pois você é o escolhido Pra esse povo abençoar Muitas vezes não entende Porque tanta forma passou Mesmo em meio a tantas lutas Até aqui Deus te ajudou Essa igreja hoje me te honra Pois reconhece o teu valor Cantaremos com alegria Expressando o nosso amor Nós desejamos Que a graça E que Cristo sempre esteja com você Que a graça A graça A graça E que a graça E que a graça E você Que a alegria E a força Se eu ouvi a cada amanhecer Jamais esqueça Pastor A mineira está orando por você E nesse dia tão especial para as forças Desejamos de coração as ricas bênçãos de Deus Que existe sempre em sua vida E nós, do departamento do circo de geração Feminina e masculina e a idade de ouro Juntamente com sua família e toda esta igreja Desejamos que essa data se repita Por muitos, por muitos anos Parabéns, o Senhor, pra nós é uma bênção Toda a sua vida O Senhor lhe guardará Por você é o meu escolhido Para esse povo abençoar Muitas vezes não entende Por que tantas modas foram Mesmo em meio a tantas lutas Até aqui Deus te ajudou Essa igreja hoje te honra Pois reconhece o teu valor Cantaremos com a alegria Espejando o nosso amor Nós desejamos Que a alegria Que a alegria Que a alegria De Cristo sempre esteja com você A bênção do eterno Que a alegria Que a alegria A bênção do eterno Que a alegria Que a alegria De Cristo sempre esteja com você A bênção do eterno Que a alegria De Cristo sempre esteja com a alegria Que a alegria Que a alegria De Cristo sempre esteja com a alegria A igreja está orando por você A igreja está orando por você